Forró Forró Eita, forrózão Panca da CDs Vai lá que eu fui para um forró bem longe de casa Apa cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, a bicho de escureceu Tava minha mo offers de luz de caçote Vai lá que eu fui para um forró bem longe de casa Tava cedo e novinha, roubando uma gelada Quando olhei pro lado, a vista escureceu Tava minha mulher de luz e casando Eu vim pro carro pra mulher não me achar Mas quando achei o carro, a minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Panca da CDs Paneidão, Quarto, Fato, Mora Rogério, Vianda Pabri, Subi, PSD, Zane Olha lá que aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão E escapei da mulher, mas da sogra, vai lá cair, foi confusão, aí foi confusão E escapei da mulher, mas da sogra, não escapei não E aí foi confusão, e aí foi confusão E escapei da mulher, mas da sogra, não escapei não Uh, uh, distribuidora de água e gás, bolachava e zauri Amarela, a gente tá comigo, é o parceiro Julimar Lenê Limba dos Frangos, golfe da pizza Breno CD, Breno CD Pizzaria Três Estrelas Uou, forrozão Paredão Davi solta com nós, menino Eita, forrozão É arregaça aí, Patrícia do Quixada Eu vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Eu tô tomando um e não quero saber de nada Testar meu paredão e pode soltar a lenhada Eu tô tomando um e bebendo com a mulher Pancada CD Carregaça aí, PS, design, né? PS, design, né? Jorge da Límpida, aberta a luz, meu irmão Tá comigo? Tá, vim casa deitado sem saber o que fazer Os meus amigos chegarem me chamando pra beber Eu vou inventar moda, vou link a paredão E essa menina sobe e vai descendo até o chão Enquanto ela desce, meu som vai tocando Enquanto ela desce, meu som vai tocando Enquanto ela desce, meu som vai tocando Enquanto ela sobe no paredão, vai testando Testar corneta, testar surmão Essa é a potência do grave do paredão Testar corneta, testa surmão Essa é a potência do grave do paredão Eu vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Eu tô tomando um e não quero saber de nada Eu vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Tô tomando uma Eu vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Tô tomando uma e não quero saber de nada Testar meu paredão e pode soltar a lenhada Tô tomando uma bebida com a mulher Pancada CDs Pancada CDs Deixa o meu dedo de água aí E meu parceiro Charles Jauri tá comigo E tava em casa deitado sem saber o que fazer Os meus amigos chegarem me chamando pra beber Eu vou inventar moda, vou ligar paredão E a menina sobe, vai descendo até o chão Enquanto ela desce, o meu som vai tocando Enquanto ela sobe no paredão Vão vestando, enquanto ela desce O meu som vai tocando Enquanto ela sobe no paredão Olha que testa a corneta, testa a turbão Essa é a potência do grave no paredão Testa corneta, testa a turbão Essa é a potência do grave no paredão Eu vou testar meu paredão e pode soltar a lenhada Tô tomando um bumbum e não quero saber de nada Testar meu paredão e pode soltar a lenhada Tô tomando um bumbum e não quero Grava aí Fabrício Migos Enquanto eu te pego e recebo o prazer fatal Na cama não tem mistério, nossa intimidade é amor surreal Um rola com esse pibeto, não dá certo, não dá certo Olha, tentando achar um enciclo, meu só que não é capaz Olha, tu pode até procurar Mas cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Olha que cê não te faz gemer Que cê não te faz gozar Eu vou até falar baixo, mas troca de macho, troca de macho, troca de macho Olha que se ele não te faz gemer, mas se ele não te faz gozar, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho, se não achar liga eu resolvo o passo Olha que tu sabe, que quando eu te vejo é recedo, mas é fatal E na cama não tem mexer, tanta intimidade, amor surreal Não rola com esse pivete, tudo tá certo, não te satisfaz E olha tentando achar um beijo, como eu só que não é capaz Olha que se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gozar, eu vou até falar baixo E troca de macho, troca de macho, troca de macho Olha que se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gozar, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Olha que se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gozar, eu vou até falar baixo Mas troca de macho, troca de macho, troca de macho Olha que se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gozar, eu vou até falar baixo Com a tanga de baixo, toca de baixo, toca de baixo E não achar eu resolvo fácil Falou, Paulino, alumínio Eita, porrozão, ensaiando o repertório do meu bota-bola E arrega-se, Patrício, que chata Minha mulher veio me olhar E quando acabei de chegar Na farra com os meus amigos Era melhor com menino Pra ver se na minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não tinha nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim Pancadas CDs Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Uh, uh PS Design Estamos de jota, fica no sonho Carrega-se, Patrício, Patrício, que chata Fala no forró Golfe da pizza Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Na farra com os meus amigos Era melhor com menino Pra ver se na minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não tinha nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim Pancadas CDs Calma, 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 calma Carrega-se, Patrício, que chata Fábio Dissubi Chatele 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 Bebê Produções Fábio Dissubi Chatele 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 Fábio Dissubi Chatele